Querida, parei o que você está fazendo porque eu vou precisar ir no shopping fazer umas comprinhas como sempre né E eu vou demorar, então você faz a comida do Kevin do jeito que ele gosta viu E deixa eu te perguntar aqui, porque você está com essas roupas amassadas na minha casa e com esse cabelo solto na cozinha Prende agora porque eu tenho nojo de cabelo Ah patroa, a roupa está amassada porque eu estava lavando roupas, mas o cabelo eu já vou prender agora tá bom Que isso não aconteça novamente viu, porque eu detesto cabelo pela casa E fica atenta ao Kevin viu, que eu já estou indo Oi Elaine, eu posso te fazer uma pergunta? Por que a minha esposa tratou você dessa forma? Olha patrão, eu também queria saber, ela era uma pessoa tão doce, tão gentil E agora ela mudou assim do nada, começa a me maltratar, me humilhar Eu acho que foi depois que ela começou a andar com essas amigas dela viu Olha, parando pra pensar Elaine, é verdade viu, depois que ela começou a sair com essas amigas aí que eu nem sei quem é Até eu ela está tratando diferente agora É, eu também não consigo entender como ela maltrata o próprio marido dela né, uma pessoa que é tão boa Então Elaine, ela me tratar mal uma vez ou outra acontece né, porque nem sempre o casamento é flores Mas tratar você mal, isso não tem sentido, você nunca faltou, faz tudo o que ela pede E sem contar que você é uma excelente pessoa, eu vou te confessar, quando eu estou estressado ali depois de brigar com ela Eu venho aqui pra cozinha, converso com você um minutinho e já fico melhor, porque você é legal, você é divertida Que isso? Para com isso senhor Kevin, você está de brincadeira comigo né? Mas é sério Elaine, eu não estou brincando, quando eu venho aqui pra cozinha conversar com você eu acabo me distraindo Eu esqueço do trabalho, esqueço do estresse, a atmosfera é outra, é muito bom ficar aqui conversando com você Ah, então muito obrigada senhor Kevin, mas agora eu tenho que voltar para o trabalho, tá bom? Com licença Vai, pode ir lá, precisar de mim, tá lá no escritório viu? Elaine, sua pobre, olha só o que eu comprei Comprei um perfume maravilhoso, depois você pega viu? Ai, que perfume delicioso meu pai Sente, 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 olha, ai que maravilha É, deu pra sentir daqui dona Keila Sentiu não, cheira aqui ó, vai Nossa, muito cheiroso mesmo hein dona Keila Você gostou né meu amorzinho, então vai, aproveita ó, porque você nunca vai ter um desse Porque você é pobre, já tem característica de pobre, já está na essência, então vai ó, aproveita, sente Não dona Keila, eu já senti o cheiro já, é muito cheiroso viu? E com certeza deve ser muito caro, eu fico feliz pela senhora Ah, para de ser falsa menina, fica falando aí Ai, eu vou ficar feliz por você patroa Minha filha, você é pobre, você nunca vai ter E agora sabe o que eu vou fazer? Vou tomar um banho de rosas e vou ó, passar o meu perfume maravilhoso e você nunca vai ter O que que você tá fazendo aqui? Tô fazendo nada, acabei de chegar Mas eu quero saber o que é que você tá fazendo com a Elaine Uai, nada meu bem, só tava mostrando o perfume que eu comprei, nada demais Para de graça Keila, vamos acabar com essa palhaçada aqui E olha, por coincidência, hoje mais cedo eu vi você lá na cozinha, humilhando a Elaine E agora de novo, o que que é que você tá querendo ganhar com isso? Qual que é a sua intenção fazendo isso? Me fala A intenção é essa mesmo meu bem, de humilhar ela, mostrar pra ela que ela nunca vai ter um perfume desses Ela nunca vai ser igual eu, nunca vai ter as coisas que eu tenho Eu não vejo problema nenhum nisso, eu me sinto é muito bem Realmente Keila, você tem razão em uma coisa A Elaine nunca vai ser igual você Uma esposa que não faz nada em casa e ainda por cima, suga todo o dinheiro do marido Meu amorzinho, você se esqueceu que nós somos casados Que tudo que é seu é meu e tudo que é meu também é meu O senhor Kevin não precisa me defender não Ai, fica caladinha aí, você tá achando que ele tá te defendendo Amor, olha, você nunca se importou com as minhas compras É bom que eu fico linda e cheirosa pra você Ah, então o que é meu é seu e o que é seu é seu? Nesse caso nada, né? Porque você não tem nada Na verdade, você tem sim metade do que eu tenho Pode pegar metade das coisas e ir embora aqui de casa, tá bom? Nós estamos acabando, eu só quero que você deixe a menina em paz Kevin, mas como assim você vai ficar defendendo a empregada? Não vai me dizer que você tá traindo também Keila, já chega, tá bom? Não adianta mais dar desculpa, explicação Eu não quero mais ouvir a sua voz Faz assim, você tem três minutos pra entrar ali dentro Pegar o que você quiser, pegar o que é seu e ir embora daqui Agora, se você não pegar nada, você vai sair sem nada Mas eu quero que você saia dessa casa Isso é tudo culpa sua, viu? Sua ridícula, sua pobre E você, meu amor, não vai achar que você vai se separar de mim não Que eu sou igual carrapato, viu? Vai embora, carrapato Olha, Lani, me desculpa Mas eu não podia deixar a Keila fazer isso com você Te humilhar dessa maneira e tratar você dessa forma Nossa, chefe, mas não precisava acabar com o seu casamento por uma bobeira dessa Mas eu não acabei com o meu casamento por isso Isso aqui foi apenas a gota d'água Já tem um tempo que eu venho observando a Keila E eu percebo que ela é uma mulher interesseira Só se importa com o dinheiro E depois de começar a sair com essas amigas dela aí Eu vi que piorou E eu não podia deixar ela te tratar dessa maneira, né? Mas olha, eu vou te confessar uma coisa Depois que você chegou aqui Que eu vi a maneira que você trata as pessoas Você é educada, gentil Eu acho que eu me apaixonei por você Desculpa falar assim, sabe? Mas se você quiser tirar esse avental Trocar de roupa e sair pra almoçar comigo O que você acha? É sério isso, chefe? Mas assim, eu não sei dar uma resposta assim Tão rápida, entendeu? Mas a gente pode sair sim Olha, fica tranquila É sem compromisso Pode ser que você não tenha o mesmo sentimento por mim Então a gente só sai pra almoçar Pode ser? Pode ser Mas deixando claro que isso não é um não, tá bom?